Salve rapaziada, mano Tô aqui no início do vídeo, já é outro dia O dia que eu tô editando, que hoje eu não sei É segunda-feira, mandar um salve aí Pra Bruno, mano, acho que é Bruno Produções Que me chamou pra divulgação aí, tá ligado Salve pro Matheus Pra Thiago E pra Douglas, que foi comigo, tá ligado Salve pra Estronda aí Salve pra rapaziada, salve pra Tailândia Lá da puta que pariu, que eu esqueci o nome Que ele pediu pra mandar salve lá no Whatsapp E é isso, mano, me segue lá no Instagram Lá, que todos os eventos Que eu tiver colando, eu vou tá postando lá É o primeiro link da descrição aí É o link do meu Instagram, segue lá E tamo junto, deixa o seu like e se inscreve nessa porra Que vai ter mais conteúdo foda Rapaziadinha, voltei aqui, já tá de noite Tá ligado, certo? Meu cabelinho tá daquele jeito Na régua Vou partir pra lá, barilha da dingha, é tudo nosso E é isso O que que aconteceu? Aconteceu Levar vocês comigo, o primeiro evento que eu tô colando Tá ligado? E é isso Deixa o seu like e se inscreve no canal aí Vou trovar os pivete E eu acho que eu já vou voltar lá no paredão E é isso, tamo junto Contato do da minha... da minha palavra Chegou, pô Chegou aí Vai subir o nela que ela gosta Vai subir o nela que ela gosta Vem com o M de Júnior e vem mandando pra gostosa Vai subir o nela que ela gosta Vai subir o nela que ela gosta Esse é o M de Júnior e vem mandando pra gostosa Tchau, pra quem diz que se liga pra que eu tô sendo amizade É o Júnior estourado, o sucesso liberal Vai subir o nela que ela gosta Vai subir o nela que ela gosta Guarda o meu menino, seu Júnior já vai lá Olha a novinha que não me queria, mas hoje ela quer Eu vim da roça pra vencer a vida, mas não trouxe é Então aí você já coloca o meu lado pra ver qual que é Só não se apega que nós tá roubado, porque é de me de ver Só não se apega que nós tá roubado, porque é de me de ver É que agora a novinha me quer, porque eu virei na dor desse pé É que agora a novinha me quer, porque eu virei na dor desse pé Arrança na minha Arrança com você 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 Se a devant Unda radial me ver Se a преступa não está pior Se aFEA a mтор Se a coisa de Debrauer Se a que isso é uma luta Eu vou voltar a voi Esta cara na meõe Esta cara na meõe Esta cara amea Esta cara na meõe E aí 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 Música 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 Seus olhos me imprimam de amor Eu fico maluco de raro Tava na quebradora, a vida paredeu Que a gente tenta me ajudar, que a gente tenta me ajudar Tava na quebradora, paredeu Sabe, não é sido, paredeu, praticou sucesso Mas a vida é doce A casa, baixa aí Quando eu venho pra coxar, se formidou pra quê? E se eu lhe botou, é porque você está batendo Vem com a gente, vem com a gente Eu batendo, 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 batendo Mãe, sinto, paredeu, cara, vai o meu dinheiro E se eu lhe botou, é porque você está batendo Eu vou batendo, 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 batendo Eu vou batendo, 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 batendo Se você está estressada, se você está arrogante Aqui não é a bola, também é a ser o outro Aqui é o que eu não sei o que toque Aqui é o que eu preciso, entra, como a vida fica Agora eu vou batendo, batendo Eu vou batendo, com a gente Quando eu vou botar, eu vou botar que cê A CIDADE NO BRASIL MÚSICA Gostei, gostei Se você tá estressada Se você tá estressada Se você não acredita 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 Demorou, tô vivo né, eu não vou almoçar minha cara porque eu sou isso. E aí, bebê? Nós todos. Bom, mano, o bagulho foi de se fuder, velho. Próximo aí, pode me contratar que eu tô indo pra divulgação e é isso. Eu vou ficar aqui em casa, eu não vou almoçar porque eu moro no... Mora, falou, fui e fico com o próximo... Cê tá doido, bicho. Ó os caras, os caras não saem daqui não, cê tá doido, bicho. Eu sou os noios, bicho. Aí, para nós, passou aqui, ó, fico aqui mais ou menos as três horas. Só sentado aqui, maninho, olhando pro canal, rapaz. É, é, Chalinho, é possível que o seu filho, que eu não te acertar, ou não te acertar, ou não te acertar. Aí, para nós, ficou esse tempo todo só aqui sentado, olhando o cara bêbado, fumando bacana e é isso. Pra mim, assistiu, era menino, era muito sujaço, maninho. Já quero o próximo rock, assim, o bagulho foi bom. É isso, deixa o seu like, se inscreva no canal. E compartilha essa porra aí, quem for fazer rock aí, chama a nós que nós tá colado. E aí, já conseguiu, ó. Olha a louca aqui, Chalinho. É, é no cana, mano. Ação. Entrou a 10 horas, olha a passada de jogador, meu filho. Ser duido, ser duido, fico em mim. Como não entendi nada. Comi alguma coisa, mano, que eu, sabe, eu tenho fome, assim, em 2 em 2 minutos. Me levar os noios no meio do caminho pra casa, né. Remeliante, aí também, esse remeliante aqui que foi comigo, né. Aí tem que entregar essas pestes pra casa, né. É foda ser de maior, né, tem que ser responsável por dar essas pragas tudo. Isso é duido, fico em mim. Quero saber onde que eu vou... Onde que eu vou... Lanchar, véi, que eu... Olhar pro lado, olhar pro outro. Só não tem, só tem só as velhas aqui na frente. Apoisetada, mano. Ai, mano... E talavão! Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch... Por que que venha ali? Ninho de afim?